Oiê, amigos! Começando mais um vídeo aqui no canal. E pra você que não me conhece, prazer, meu nome é Isis Arcuri, seja muito bem-vindo. Aproveita, já se inscreve e deixe seu like que ele é e sempre vai ser muito importante pra mim. Hoje é aquela rotina de manutenção da casa, né, de limpeza. Começo sempre o meu dia tomando o meu remédio e dando já o café da manhã dos nenéns. O Oliver, ele é o mais desesperado pra tomar esse café da manhã. A Lara nem tanto, a Lara faz um doce, você entrega pra ela, parece que eu tô entregando remédio pra ela, assim, sabe? Não parece que é biscoito. Ai, é um barato. Eu uso esses dois potinhos pra deixar um pouco mais organizado, mas é tão grande o biscoito que a gente tem que deixar de estoque, né, mais um saquinho. Aquela parte de baixo do armário, na verdade, é toda deles, né? E esse aí também é um pacote de ração, tem 15 quilos. Eu comprei esse pote achando que fosse caber tudo, mas no fim nem couve, mas a gente, né, coloca o que dá. Aqui foram os panos de limpeza que eu tinha lavado, né, daquela última faxina pesada que a gente fez. Já secou, tudo certinho. E no fim já vou usar hoje de novo, né? Não tem jeito. Aqui a manutenção é diária, né? Até por conta de dois cachorros também não tem como, né? E aqui você pode ver que a gente vai tentando limpar a casa e eles vão ficando no nosso pé, até no banheiro. Eu gosto sempre de, todos os dias, tirar o carro também da garagem, pros anéis ficarem mais à vontade também no quintal, né? Eu sempre jogo uma aguinha também, dou uma limpadinha, né, principalmente na grama. E inclusive hoje o rapaz vai vir cortar essa grama, porque olha isso, gente, o matagal. É saiu da calçada também, né, tá? Só Jesus na calça mesmo pra aquela grama. E eu ainda não arrumei a alça do vaso, preciso arrumar. Aí que já vou aproveitar, tirar tudo. Como tá um sol bem gostoso, vou tirar tudo pra lavar. Tudo que for de edredom, cobertor, né, lençol. O lençol que eu deixo no sofá também por causa dos nenéns, tudo. Aí já lavo tudo lá de uma vez, quer dizer, né, aos poucos, né? Mas pelo menos seca rapidinho. Esse edredom, por exemplo, que eu coloquei aí, na hora que eu tiro, se tem cinco minutos no varal, ele já tá tudo seco. E aí aqui eu vou aproveitar, guardar essa louça, também lavar essa loucinha que ficou aqui também de ontem, né? Pra começar a dar essa organizada, né? Ai, é complicado, né? Ai, todo dia, todo dia, mas não tem o que fazer, né, gente? Pelo menos a gente acaba tendo uma ocupação, distrai a mente. E, nossa, inclusive, aqui tava tão calor, mas tão calor, você abre a água normal e ela sai água quente. De tão quente que tava lá em cima também, lá na caixa, né? Mas, enfim. Ah, esse pote que eu tô lavando é com cuidado, é um pote maravilhoso, que é de fora, e eu peguei com um selinho no mufato. Ai, eu adoro colecionar esses selinhos, que a gente troca por umas coisas muito boas. Já troquei até por panela, tudo, é muito, muito boa. E você vê que rapidinho, um instantinho já guardo tudo, e aí já deixo secando sozinho, porque o calor tá muito grande também, né? E ninguém merece ficar enxugando louça, né? Pra guardar. E eu tive um problema também nessa cafeteira, que ela brincou o vidro. Então, toda vez eu tenho que ficar limpando também ali onde ela fica, porque fica caindo café, endurecendo na pedra, sabe? Então, eu tenho que deixar tudo sempre muito limpinho. E é que vocês sabem, né? Pra limpar a cozinha, eu não gosto de passar pano. Pra mim, como tenho essa vantagem de ser mais aberto, eu gosto sempre de tacar água mesmo, dar uma esfregada com sabão, tirar com rodo. Aí, por último, eu passo o pano com desinfetante, pra dar um cheirinho gostoso, né? Mas, ó, o Oliver, ele adora pegar essa pazinha. Ele pega e sai correndo, normalmente. Eu até peço, ó, fica aí, fica aí. Mas você vai ver que daqui a pouco ele já sai, que aí ele decide que quer ficar lá fora. Daqui a pouco ele decide que quer ficar aqui dentro, e assim vai. Mas eles não atrapalham, não. Eles ficam de um lado ou do outro. No meio eles não ficam. Olha lá, ele já voltou. E aí, o ruim é quê, né? Eu tenho que ficar contornando ele, ó, pra poder limpar. Aí, depois, quando ele sai, aí eu acabo limpando o corredor, né? Mas não tem problema. E esse porcelanato, eu já vi muita gente lá no Instagram comentando, que acha lindo, não sei o quê. Ai, gente, realmente ele é lindo, mas pra mim ele não é funcional. Olha isso. Gente, todos os dias eu posso limpar essa cozinha dessa forma, e vai sair dessa cor. Primeiro que aqui é terra vermelha, né? E já vem no ar, né? Tem a plantação aqui perto, então vem aqueles negocinhos de queimada, sabe? Como se fosse brasa. Aqueles, tipo, um negocinho preto, né? Vixe! Eu sempre tenho que estar limpando, porque eu deixo muito aberto aqui, né? A cozinha pra arejar, pros nenéns também ficarem mais à vontade, né? Aí já passei o pano também. Esse pano americano, eu sempre falo pra vocês que sou apaixonada por ele. Não troco por nada. E lá no pirueta eu comprei um outro de refil, só que ele é mais comprido. Ele entra, eu consigo fazer, mas às vezes ele dá uma soltada no cabo, assim, sabe? Mas tudo bem. O importante é que ele funciona pra mim. E essa mesa aí também. Essa mesa a gente comprou de improviso, quando a gente mudou pra casa em Curitiba, quando a gente saiu do apartamento, né? E no fim ficou. Acabou que lá na nossa casa nem ornava com os móveis, mas aqui deu uma ornada, né? Porque é branca e o móvel lá em cima também é branco, né? Então, acabou dando uma ornadinha. Mas é algo, assim, que eu não mudaria nesse momento, sabe? Não é algo que tá me atrapalhando tanto quanto o sofá, por exemplo. O sofá eu preciso muito, porque não é só questão de estética. É o do conforto também, né? Ele já tá com a espuma bem ralinha, né? Então, é prioridade. O colchão e o sofá, né? E aí depois a gente vai trocando as coisas com calma, com tempo, né? Tem a vida toda pela frente. E esse quintal aí também, né? Eu já falei pra vocês. Eu acho que ali, onde tá essa parte de madeira, que imita madeira, eu acho que era um jardim. E aí o rapaz quis tirar, eu acho. Porque é só essa parte que ele colocou esse porcelanato. Então, eu acho que ele teria feito toda essa parte externa, né? Mas não sei, a gente não tem contato com os donos da casa, né? A gente só tem contato com a imobiliária. Então, acaba que a gente não fica sabendo muita coisa, né? Ah, e essa porta eu preciso medir pra vocês. Já me perguntaram em um comentário do tour. Num post lá do tour. Eu preciso medir. Eu sempre esqueço. Esse negócio aqui embaixo é muito ruim. Esse tipo, o trilho, né? Que fica. Porque você tira a sujeira da cozinha, cai lá, né? Nesse trilho. Ela não passa pro outro lado. E na cozinha não tem ralo. Então, é um saquinho pra ficar limpando, passando pano com a mão e tudo, né? Mas tudo bem. Olha aí a situação do sofá que eu falo pra vocês. Ai, meu Deus do céu. Aí você olha e você fala, ah, existe uma limpeza, já vai ajudar. Mas não, gente. Não é o problema também só a limpeza, sabe? Porque não é só sujeira, é mancha também, né? Mas é o conforto. E aí o rapaz chegou pra cortar a grama. Ai, meu Deus. Vou deixar aqui um relato pessoal. Gente, ele saiu aqui pra mostrar pra vocês. Olha a bagunça. Olha a sujeira. Mas é por uma boa causa, né, gente? Tá ficando bem... Ó, tá ficando bom. Essa foi a gravação que eu fiz lá na hora, né? E aí, enquanto ele ficava lá cortando a grama, aí eu fui trocando. Como eu coloquei o lençol que tava aí pra lavar, só tinha esse cinza. Aí acabei colocando esse cinza mesmo, de quebra galho, enquanto o outro seca, né? Olha lá. Ai, olha o tamanho da grama. Gente, olha o tamanho que tava a minha grama. Muito grande. Muito grande. Tava de rosca pra ele vir. Nunca dava certo, aí chovia, aí não sei o quê. Aí veio jogo do Brasil, bababá. Aí hoje eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem pra ele. Falei, pelo amor de Deus, vem hoje, porque semana que vem tá dizendo que vai chover, né? E eu não tava aguentando mais, gente. Essa grama. Tô filmando daqui do quarto, com o vidro fechado, porque fica voando, né? Aí pode entrar aqui no quarto. E não queremos isso, não é mesmo? Porque já estamos limplando toda a casa. Ai, ai, viu? Dá até uma sensação de paz. Ó, bem potente tá esse cortador, né? Queria um desse. Imagina o cara ter que usar até uma bolsinha ali e um negócio pra tampar o ouvido. É profissional, né, o dele? É isso. Deixa eu colocar na câmera um pouco mais de longe. Embora trabalhar, meu povo. Agora tem um gordo aqui, ó, deitado, relaxando. Parece um tapete de nenenzão. Gente, dá um alívio. Nossa, eu falei pra ele, dá uma sensação de paz olhar pra essa grama. Tudo bem, ela tá queimada porque não tem jeito, né, gente? É xixi de cachorro, né? Pensa que é todos os dias e tudo. Então, a grama acaba queimando e não tem o que fazer. O cara já falou, não tem o que fazer. Ela vai queimar mesmo e vai ficar assim. Só fica jogando água o dia todo, né? O dia todo não, todos os dias, né? E aí, ali, ó, como ficou. Por assim pra vocês verem. Dá pra ver, sabe? Bonitinho, né? Que bom. Que bom, né? Que bom. Agora, continuar nos afazeres de casa. Ali eu já tirei o edredonho, que já pitou, né, enquanto ele tava lá. Ai, ai, já coloquei ele aqui pra secar. Dois minutinhos, já seca. É, já botei o restante agora também lá pra lavar. É, e assim a gente vai. O sol hoje tá maravilhoso. Perfeito pra lavar roupa. Aí, aqui, eu fechei, né, porque eu tava limpando. Já limpei aqui também. Ai, deixa eu pegar essa água e levar pra lá. Aqui todo o chão também. Tudo limpinho. Aqui no escritório, né, também já passei. Passei aqui no banheiro que eu já fechei a porta pra eles não entrarem. Enfim, aí agora o que eu preciso? Eu preciso limpar aquela parede. E ainda preciso passar pano aqui no quarto. É, pra colocar depois todo o lençol, essas coisas, tudo com cheiro de novinho, né. De cheiro de novinho não, de limpinho. E aí, aqui, enquanto o outro, né, tá pra lavar. Acabei colocando o cinza mesmo, né. Não tem jeito, era o único que tinha. Pelo menos até secar o outro, né. Ela vai secar. E é isso, por enquanto. Bora continuar. Oiê, amigos. Outro dia por aqui. E ontem eu terminei a limpeza, tudo. Não gravei mais o restante pra vocês, porque eu tinha esquecido de... Porque eu tinha que fazer exame de sangue ontem, né. Então, aproveitei pra fazer o exame de sangue. Aí, quando voltei, não tava muito boa, assim, sabe. Mas, foi tudo certo. Consegui, pelo menos, limpar. Vocês viram, né. E aí, agora fui no mercado. Eu vou comprar umas coisas pra fazer de almoço, jantar, do final de semana e tudo. Mas aí, eu acho que vou deixar pro próximo vídeo. Porque, senão, esse aqui vai ficar muito longo se colocar junto com o da faxina, tá. Então, no próximo vídeo, vocês acompanham nossas comprinhas aqui no mercado, tá bom. Beijo, até amanhã.